Portugal não vai poder produzir ou vender novas substâncias psicoativas. A lei que condena o negócio das smart shops foi publicada em Diário da República e entra em vigor já a partir desta quinta-feira. Quem tiver drogas legais na sua posse tem 15 dias para entregá-las à GNR ou PSP, se não arrisca-se a multas que vão quase até aos 45 mil euros. A venda, distribuição, produção, importação, exportação e até publicidade destas drogas passam assim a estar proibidas. Ainda não estão previstas, no entanto, sanções na legislação penal. A ASAI vai fiscalizar a comercialização e vai contar com o apoio da Polícia Judiciária, do Instituto de Medicina Legal e da Autoridade de Medicamentos, para a realização das análises necessárias.